Bom dia, bom dia, galera. Mas não é bom dia mais, né? Não. Agora é? Não. Já é boa tarde. 20 para 1, nós estamos aqui agora almoçando. E aí, gente? Olá. Beleza? Olá. Estamos aqui no hotel... Olinto. Olinto. Aqui em Araguaína, no Tocantins. Não sei se dá pra ver, dá pra ver lá. Um lugar muito gostoso aqui. É uma vez. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Filé recheado com mussarela e presunto. Olha que loucura. Não, é top. O negócio é bom, o negócio é espetacular. Tomando uma coquinha. Jurasca a noite, professor. A noite, olha, o pessoal do sindicato aqui está de parabéns, hein? Pelo amor de Deus. Wagner, nosso presidente. Militão. Nosso diretor, Cláudio Neiva. Estiveram com a gente lá, comendo aquela picainha. Tomando aquela Heineken. Coisa fina, hein? Bom demais. Agora nós vamos almoçar, dar uma descansada. Porque logo mais à noite tem a segunda e última noite. E aí amanhã, três e meia da tarde, a gente pega o voo. Voltando aí para a rancharia. Eu vou comer. É porque eu como muito devagar. Então, estou bem tranquilo aqui agora. Galera, nós não estamos mais sozinhos. Olha quem está aqui. Velho Neiva. Velho Tiago Arantes. Comendo um pouquinho. Gente, que... Eu sei que você pegou o final. Não, que isso, Tiago. Vocês começaram a comer agora aí, velho. Porque vocês comem pouco mesmo. Acho que eu vou colocar uma foto aqui. Será que eu coloco uma foto nesse vídeo aqui também ou não? Melhor não. Resumindo. Resumindo. Tirei umas fotos nervosa aqui agora. Mas agora eu já estou ficando triste. Agora duas horas o Tiago vai tirar um cochilo também. Vai. Vai, Tiago. Sorteio. Sorteio. Sorteio duas horas. Mas está valendo. Vamos que vamos. Beleza, galera. Olha como nós estamos aqui. Tranquilo. Curtindo essa piscina. Piscininha, amor. Piscininha, amor. Piscininha, amor. Piscininha, amor. E aí, gatão. Estamos aqui curtindo, né? Quentinho. Aguardando o Tiago Arantes. O Vitor. Eles não vêm. Eles não são fortes o suficiente para suportar essa água. Gente, olha. Está quentinho, olha. Mentira, gente. Está gostosa. Está gostosa. Está gostosa demais. Não consigo abaixar. Agora é quatro e... Quatro horas, né? Quatro horas. Quatro e pouquinho. Nós vamos dar um... Fazer uns exercícios aqui. Para cinco horas a gente tomar banho e partir. Vai, Gulfinho. E partir para o rodeio. Nada, Gulfinho. Vamos começar agora com o nado costal. Tiago, vamos fazer ginástica. Não, depois eu não consigo narrar de noite. Consegue sim. Vai lá, Gulfinho. Vou fazer o nado costal. Agora vou voltar fazendo borboleta. Vai muito. Eu acho que por hoje chega esse exercício. Porque eu mergulhei e o cabelo já começou a cair no olho. Gente, não dá para passar daqui. Até aqui está quentinho. Passou daqui. A piscina é grande para caramba, gente. Muito grande. Quer ver? Deixa eu virar aqui agora para vocês verem. Que agora eu vou dar um... Olha. Presta atenção aí que agora vocês vão ver o nadador profissional. É nada, tá quentinha? É. Agora para o exercício. Que é isso? Pai do céu. Cansei. Hoje eu não vou nem dar conta de narrar o day. Cansei demais. Tchau, tchau, tchau.